Chá de gengibre para secar de vez a gordura da barriga. Chá de gengibre para secar de vez a gordura da barriga além de saudável é uma boa opção de chá desintoxiante. Além disso, os famosos chás detox, vem fazendo maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chás detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajudam nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá de gengibre. Chá do gengibre para perda de peso. O chá de gengibre é um remédio popular e natural para uma grande variedade de distúrbios digestivos, incluindo desconforto na barriga, vômitos e gastrite. Além disso, é também um ótimo remédio para frio e tosse. No entanto, durante o passado recente, o chá do gengibre chamou a atenção dos entusiastas da perda de peso. Uma pesquisa realizada na Universidade de Maastricht, na Holanda, descobriu que esta erva contém um tipo de cafeína que ajuda na perda de peso. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do gengibre e do pepino, confira agora a receita do chá de gengibre para secar de vez a gordura da barriga. Ingredientes 8 copos de água 1 colher de sopa de gengibre ralado 1 pepino médio, descascadas e cortadas 1 limão cortado em pedaços 12 folhas de hortelã Modo de preparo Em um recipiente, despeja a água e, em seguida, adicione todos os ingredientes. Misture bem e deixe repousar durante a noite para que os ingredientes soltarem seus nutrientes e aromas. Como consumir No dia seguinte beba o chá apenas quando você estiver com sede, em vez de água, você deve fazê-lo por apenas 4 dias seguidos, é importante que você tome antes de dormir. Os resultados são surpreendentes, mas lembre-se esta bebida combinado com atividade física e uma dieta baixa em gordura, e não se preocupe você não vai passar fome, mas apenas perder. Alguns quilos extras A quantidade de água necessária está consumindo 8 copos por dia, quer ou não quer perder peso.